118, 122, 128, 129, 130, 131, não vai mais que isso rapaziada Ó o motor gritando socorro velho, cê tá doido Ó vamos pegar um vacuzinho aqui ó, o caminhão aqui 134, ó 134 deu com CD original rapaziada, vamos trocar o CDI aqui agora Vamos trocar aqui, ó CDI Zinho 1000, 2000 Vamos botar esse aqui, vou deixar um espaço aqui Quem disse que não corta CDI 1000, 2001 Bora meter marcha Bom dia, Walter Balante rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Começando mais um vídeo só aqui no canal Hoje eu não ia fazer um vídeo com a bufinha do gordinho Meu Deus Tá aqui rapaziada, uma bufinha, uma FUN 125 2009 Original, tudo original rapaziada, a única coisa que tem é um escape, fortuninha né gordinho? Isso aí mesmo Gordinho comprou essa motinha aqui pra fazer os trampos, umas entregas, fazer uns corre Enquanto o XR dele monta O que a gente vai fazer com ela hoje, gordinho? Será que pega um 120? Vamos ver, vai pôr o piratão ali no painel ali rapaziada Ela tá com o CD original dela, eu vou fazer um top speed com o CD original dela Que é o pior CD que tem Que amarra mesmo a moto Então eu vou descer, vou fazer um top speed com ela com o CD original Aí depois que eu fizer o teste CD original, mesmo tempo Eu vou pegar esse meu aqui que é o 1000 2001 Eu vou pegar esse meu aqui que é o CD 1000 2001, original Honda Eu vou descer com o CD original, vou ver quanto vai dar de top speed Vou subir, vou trocar o CD na hora lá Vou pôr esse 1000 2001 e vou descer de novo pra ver quanto dá, gordinho Com o CD original pega 100, eu acho, ou 80 100? Vamos ver, vamos ver se o CDizinho aqui vai fazer diferença Na bufinha 125 original, original de tudo Só tem escape E aí vocês tiram a prova aí se o CDI vale a pena Eu acho que vai dar uma diferencinha boa Eu acho que dá também, o CDizinho é top Vamos ver então Segue aí, cena Rapaziada, bora lá testar a moto do gordinho Ela tá com escapezinho fortuna Já vou passar aí a configuração em vocês Motorzinho standard, não tem comando Relação original, 1443 É a transmissão original aí da Fabufa CDI original dela, que é um CDI muito ruim Que não traz resultado nenhum É um CDI muito, muito ruim Eu tô com o CDI 1000 2001 aqui no meu bolso Que eu vou fazer o teste, né Com o original e o 1000 2001 Vou fazer o top speed aqui com ela Do jeito que tá aqui originalzinha Com o CDI original Vamos ver quanto ela vai vir no piratão O piratão tá ligado aqui Então eu vou descer pra fazer o top speed Vou voltar Vou colocar o CDI 1000 2001 E vamos ver se vai dar diferença aí Na velocidade final É uma motinha originalzinha de tudo, rapaziada Só falar com o escapamentinho só Tá sem a caixa de filtro aqui também E vamos ver o que vai dar, né, rapaziada Vamos pegar a pista ali Tá um pouco de vento Isso daí vai atrapalhar um pouco nós aí no vídeo Não vai fazer a motinha render Mas vamos ver quanto a bufinha vai dar aí Original Vamos ver se o CDI faz diferença Vamos ver como que vai ser Bora cair pra pista ali Rapaziada, já se inscreve no canal Se não for inscrito Dá aquela força, mano Deixa seu comentário Deixa seu like, tá ligado? Seu like é muito importante Aí ajuda o YouTube Recomenda pra outras pessoas o vídeo E é marcha Vamos ver se essa motinha aqui Vai dar uns 130 por hora O CDI original Vamos ver o que vai vir, rapaziada Aí sobe pouco, fio Ele dobrou a mangueirinha da válvula Pire Aqui Pire Aí ela dá uns retrocessos Vou sair de primeirinha aqui Tudo que dá Nossa, é lenta demais, né Acho que tá dando falta essa moto Eu acho que ela tá dando falta Cê é louco Ó, 100 por hora já deu 107 Vou abaixar tudo que dá aqui, mano 110 112 Essa mais é ruim agachar, viado Acho que eu já tô de quinta já, mano Ou não Tô de quarta Tô de quinta já, viado 118 122 128 129 130 131 Não vai mais que isso, rapaziada Ó, o motor gritando socorro, velho Cê tá doido Ó, vamos pegar um vacuzinho aqui, ó Caminhãozinho 134 Eita, pega Peguei um vaquinho ali do caminhãozinho Cê é louco, o motor gritando socorro, velho Mas acho que essa motinha aqui tá dando falta, rapaziada Acho que tá dando um pouquinho de falta Por causa que ele colocou escape Fortuna Nossa, mas grita socorro a motinha em Cê tá doido Acho que deu 134 de piratão, rapaziada Tá bom, mano Pra uma motinha original, tá ligado Original de tudo, velho O painel não tá marcando certo Tá marcando bem a menos Acho que é painel paralelo, tá ligado Agora eu vou voltar, rapaziada Lá em cima de novo Eu vou colocar o CDI 1000 2001 E vamos ver se vai dar alguma diferença Nossa, a motinha é 100 por hora, ó Cê tá doido Potência aqui, ó Tudo que dá, rapaziada Cê tá doido Eu acho que na subida ali Ela sobe uns 100 por hora também Cê é louco Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Na subida a motinha vai morrer. Você tá doido? Aí já começou a gritar a motinha. É, rapaziada. Na subida a motinha perde pra caramba, velho. Você tá doido. Ó, o top speed dela descendo aqui foi 134, ó. Vamos ver pro CDIzinho lá. CDI 1000, 2000, se vai fazer diferença ou não. Eu acho que vai ganhar um golinho, rapaziada. Vamos ver. Vou fazer sem corte. Sem cortar o vídeo. Ó, é noventinha de peito aberto, ó. 93. Agora que pega uma retinha, ó. Nossa senhora, o bagulho não vai, mano. Cê é louco, olha aí. Chega a dar desespero de vir a moto lenta, velho. Cê é louco. Acostumado a andar ali, ó. 130, o bagulho. Chora pra dar 100 pulórias nesse vídeo. Ó, e no vácuo do vectrão aqui, ó. Ó. 111. Cidinho tá doido. E ó, empurrando o vectrão, fio. Ó, tendo que tirar a bola. Toma, todo. Ó, empurrando o vectrão a 110 por hora, ó. Eita, lasqueira. Quem disse que a bufinha não empurra, fio, vectrão. Mas a moto tá dando falta, mano. Certeza. Certeza. Bora parar ali, trocar o CDI e meter marcha de novo. Ó, tá descendo umas motinhas, fio. Toma. Certeza. Vou trocar o CDI rapidão aqui. Putz, o carinha vai descer, mano. Eu queria descer com ele, viado. Nossa, não tem freio dianteiro, louco. Ó, 134 deu com o CDI original, rapaziada. Vamos trocar o CDI aqui agora. Vamos trocar aqui. Ó, CDIzinho 1000, 2000. Vamos botar esse aqui. Putz, eu durar achar um espaço aqui, hein. Ai, colocado. Vamos ver se vai ligar certinho. Quem disse que não corta? CDI 1000, 2001. Bora meter marcha, fio. Olha, a motinha já sai até melhor, mano. O CDI original tava saindo é morta, cê é louco. Primeirinha. Bora lá, rapaziada. De quarta já, hein. A motinha, aparentemente, ficou um pouquinho mais esperta, rapaziada. Ó, 116 já. Ó, daqui a câmera no capacete atrapalha agachar aqui, mano. 119. Tô com uma mão só, mano. É outro segurando o capacete aqui. 128. Ó, 134 sem vácuo, rapaziada. De vento contra. 121. 149. 159. 149. 159. 159. É tudo weaknesses. Nem sei quanto deu, rapaziada 138 Eita lasqueira Sem vácuo, rapaziada Deu uma diferencinha boa aí De 134 Deu 4km de diferença, sem vácuo A primeira vez que você deu o original Peguei um pouquinho de vácuo de um caminhãozinho que estava na frente E agora aqui foi sem vácuo Cê tá doido Mas essa motinha que tá dando uma falta lá Cada mano de alta, cê é louco 138, cara Vamos ver se corta Ó, comecei a cortar Assim, ó Cê tá doido Cê tá doido É... O que mais? Tá... Só a única coisa que tem é um escapezinho fortuna, mano Bora lá pra oficina Rapaziada, pensa no sofrimento Quanto cê acha que deu, gordinho? Zé, eu falei, de 100 é 120 É isso, né? De 100 é 120 Estourando Daquele jeito Daquele jeito, esquelando Caralho, mano Válvula fortuna Rapaziada, como eu falei pra vocês, tá tudo original, mano Carburador Só tem um escape só, mano É, gordinho Eu achei que ia dar uns 140 Ah, assim, ia Ia, assim Ó, pro CDI Original Original deu 134 Só que eu peguei o vácuo Ah Peguei vácuo num caminhãozinho que tava na frente Grudei no vácuo e depois eu tirei Daí, ó Deu 134 Mas depois que passou o caminhãozão E ó, o pontor começou a cair já Não, acho que manteu, seu nome Tem que ver no vídeo depois Aí subi, beleza Aí coloquei o CDI meu 2001 Aí eu desci sem vácuo Fruto e quanto deu 138 138 138, olha 138 É 138 Passou 120, tá bom então, né Ih, tá dando falta, velho 138 naquele jeito Tá dando uma falta que eu vou falar pro Cilo É mesmo? Só falta a mola e vai brambulhar, né Não, falar pra você Você vai dar uma retomada assim Se ela parece que a moto morre O que que dá pra fazer nela, gordinho? Dá pra você pôr o CDI que eu falei pra você Acertar o carburador dela Acertar o Giple de alta Pra ela render mais de alta E depois aí Sei lá Acertar uma relação Colocar um comandinho Ficar top A pessoa 150 Isso é Daí o bagulho fica da hora Só pra fazer uma coisinha bom Se eu for, fica com a moto, né Também O Jonathan chutou que é da 140, né Eu sabia que não era Eu tava Desacartei Chegava a 135 Com o CD original É, mas é isso aí, mano E tá aí, rapaziada Esse foi o teste aí Originalzinha, motinha Tá dando falta Porque tá com escape fortuna Então ela tá bem ruinzinha de alta Mas acho que se der um pelinho ali No Giple de alta Acho que ela vem mongolinha Então é isso aí Se o gordinho for melhorando a moda Nós vem trazendo as atualizações Pra vocês aí É marcha, fechou? Então forte abraço a todos Que tamo junto É nóis, valeu E fui